Salve rapaziadinha, tudo tranquilo com vocês meus amores da minha vida, tudo bem comigo também aí Finalmente aí né rapaziada, Leida Vite aí conforme prometido nos bastidores de sucesso do canal Gordinho 13 E vamos lá né, vamos ver se será que eu consigo ganhar cara Vamos ver, tá gravando, tá piscando, tá gravando, como diz o tiozão da Hornet, tá piscando, tá gravando Que joga muito hein cara, vocês ficam tentando entender o que eu sinto por você Não dá, opa, não dá, não dá, só sei que o Bill Newton até tenta, mas quando vê o turbo ele não aguenta E consequentemente o gordinho ganha e o Lenda vem na tona É, tá vendo aí cara, cantorias e diversão, canal Little Fat 30 Ô cara, hoje é sexta-feira 13 hein, calhou aí, ai caramba, vai trouxa, vai zoar Hoje é sexta-feira 13 cara, melhor dia pra fazer recorde hein brothers E vamos ver hein, será, será que vai Sabe o que que acontece mano, eu sou brasileiro, de verdade cara, quando eu ganho as duas primeiras Geralmente na terceira, involuntariamente eu acabo dando uma desacelerada Mas desta vez, desta vez, desta vez, não foi diferente Caramba, deu certo É isso aí rapace, achei que tava bala o VIP Pessoal, muito obrigado aí pela presença e muito obrigado por ter esperado aí né cara Durante a cebola inteira, o 7.0, vocês sabem o que que é um 7.1 né, no antigo código penal, não sei se ainda tá valendo O 7.1 é um cara, tipo, aplicador né mano, é o cara que aplica golpe, é estelionato Mas não sou isso não, tô na posição 7.1 Galera, o ranking continua mais ou menos da mesma forma né cara A Cida 62 aí tá subindo, subindo a ladeira E ela tá jogando bastante né cara, quer ver ó Vou mandar um salve pra ela aí ó Ela tá, ela vai brigar forte aí com o maluquinho lá do primeiro hein cara E eu tô aí ó, comendo pelas beiradas aí Sendo pressionado pelo jibetão Ô, sabe o que que eu queria perguntar mano, peraí Quer ver mano Ô Dida, Dida Lima mano, primeiramente um salve pra você Ô Dida, você que é o jibetão 63 véi, você tem uma cara de jibetão brother Olha só, será que é o maluco? É, é, é Olha lá, tô em quinto rapaziada, tô jogando mais do que né, do que eu tava jogando Provavelmente no final de semana aí vem o vídeo dessa Copa Futebolística Tô jogando, mas tá difícil hein cara, puta merda velho Tá difícil, eu não sei se eu não tô me dedicando muito Mas tá complicado cara, tô fazendo pouco ponto né Mas enfim cara, enfim, a gente vai bater naquele papo E vai trocando ideias e vamos jogando né cara Não tem nada de interessante aqui como sempre Opa, até trava cara Deixa eu mandar os salves aí Mandar um salve pro Hard, né velho Foi o primeiro cara que comentou do vídeo anterior aí O Hardzão, moleque zica, tá no Whatsapp aí Tá no grupo do Whatsapp O grupo do Whatsapp galera Me põe no grupo mano, o grupo do Whatsapp fica 15 dias sem ninguém falar uma palavra Tá ligado? Então fiquem tranquilos mano Fiquem tranquilos que vocês não tão perdendo nada Então um salve pra você Hardzão Um salve pro meu gordinho favorito Ele, que quando não comenta eu sinto saudade Até tossir O Chiqueio Farm A quinta preguiçosa Da hora Chicão Seja bem vindo novamente aí né O seu safado Você sabe que o gordinho gosta muito de você Um salve especial pra você viu Um salve pro Arten One One Games Ederson Games BR Até que enfim lá em Dario 500 É cara, tô numa briga brava aí velho Kaleb Kaleb HCR2 E o Rafinha né cara A atualização vai mudar o nome O jogo Vai chamar Rio Climb R-A-C-E Race Aí, onde vocês vão ver essa atualização em primeira mão? No canal do Rafa mano Ainda tá com o nome antigo ainda Eu provavelmente não sei se ele vai manter esse nome Mas depois acessa lá Android Gameplay Professional Você vai ver a capinha que eu fiz pra ele né mano Da hora, demorou mas chegou Fiz uma capa mano O Rafinha é da hora Eu gosto pra caramba desse moleque velho A gente briga Aí conversa umas trocas de elogio Sabe, enfim, mas a gente nunca fica sem se falar É da hora Rafinha Salve pra você Pro Mutante né cara Mutante é prata da casa É meu brodaço velho Da hora Olha aí quem tá aí mano Tiago Player Vídeo show Direto do túnel Caramba cara Não te dei coração mano Não te dei um coração No eu sou o Prozito Queibra Ô Tiagão Da hora cara Eu entrei no seu canal Rapaziada Quem se deu ao luxo De ficar até o final do vídeo Que vocês são Vocês são uns dedos nervosos Ficar clicando pra fechar o vídeo Acesse o canal do Tiago Cara Te chama Tiago Player Provavelmente ele vai fazer algum comentário Aí mano Dá uma força pro moleque velho O canal tá da hora cara Eu acessei O cara tá Ele faz Ele na verdade Eu acho da hora canal Que você vê que o Quem tá fazendo desenvolvimento O desenvolvedor do conteúdo Teve uma Uma atenção aí De fazer algum efeito Trazer uma coisa diferente Né cara Foi atencioso pra fazer uma thumbnail E Tiago Tiago Player aí Antigo Prozito Ok velho Ô cara Sucesso velho Sucesso Seu canal tá legal Cara Demora pra crescer Viu mano Não desanima não Que Enfim cara Demora mesmo Né Mas você tem que ser Você vai longe cara Você vai longe de verdade Android Gameplay Professional Esse é o Rafinha Nicolas Fausto Ribeiro Esse cara é da Bolívia Eu coloquei um peruano Que vivia na Bolívia E muitas coisas Trazia de lá O seu nome era Pablo Ele dizia Da hora Nicolas Um salve pra você JL like Um salve like Um salve like Um salve JTiga Meu Deus Lindo The Crazy for Simulators Mano Esse moleque é Mano Esse moleque é Um É um É a pulga do piolho Mano O O Wizard Ele é a pulga do piolho Imagina o piolho O piolho é pequeno Ele é a pulga do piolho Ele é o cara Ele é a pulga Que faz o piolho Se coçar Moleque é um É o O O inseto Lindo Mas ô Ô filho Eu não desescrevi Do seu canal Não Seu trouxa Nunca Nunca vou me desescrever Mesmo com você Enchendo meu saco Na verdade Se eu pudesse fazer 40 inscrições Por segundo No seu canal Eu faria Porque você é da hora Também Matheus Gordinho Manda salve Na estrelinha Eu não falei Estrelinha não Mateuzinho Falei entrelinhas Mas eu entendi O que você falou E hoje eu te mandei Um salve aí Mateus Gombio Da hora galera Obrigado aí Né mano Pela atenção Aí cara Fique todo mundo com Deus Hoje é sexta-feira 13 O dia tá acabando Tá da hora Né velho Né Eu tô jogando um pouquinho Mais aí E o que eu tenho Pra Pra falar pra vocês É só agradecer Né velho Provavelmente Vai vir aí Né Eu vou Eu vou tentar fazer De 10 em 10 Até pra eu poder Me cobrar um pouquinho Mais De jogar mais Né velho Vai vir o prévio Do Lenda 30 Aí A gente bate Aquele papo E faz assim Jovens Já deixa Já deixa Quem quer salve aí Quem quer um beijo O abraço O cheiro E um beijo Pra minha mãe Pro meu pai Pra você Já deixa aí Deixa nos comentários Aí que quando eu fizer O vídeo do evento Lá do futebol Pra ganhar aquela luxe lá Eu já mando salve Demorou Vou ficando por aqui Forte abraço A todo mundo aí Obrigado pelas inscrições Comentários Likes E deslikes Os deslikes É o que eu mais gosto Então Já aproveita aí Agora que você ficou Até o final E só ouviu besteira Tá Mete o dedo No dislike aí Logo pra Logo pra falar Que você é Revoltado Ó Loco Crazy people Fiquem todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau